Oi amigos, estamos de volta com o nosso Conexão Rio Direto de Roma, pertinho da Praça São Pedro Direto para o Brasil e para todo mundo E preparamos sempre para você algo de muito especial Que alegria tê-los aqui conosco em nosso Conexão Rio Saudando você que se encontra ligado conosco pelo link na nossa página Aleteia E você também que está aí nas redes sociais com a gente E você pode ajudar a fazer o nosso programa, esse encontro de todas as semanas Com a sua contribuição, mandando as suas imagens, as suas perguntas Enfim, a sua contribuição E não esqueça, participe então do nosso Conexão Rio Vivo Nas redes sociais usando o hashtag Conexão Rio Uma grande semana para você, você que está com a gente Bom, a saudação especial aos meus amigos que mais uma vez estão com a gente Contando essa aventura que é a construção da jornada mundial da juventude Eu vou lá para o Rio Grande do Sul Tchê, Karina E aí, Tchê, como é que está? Tudo bem, Karina? Boa tarde Boa tarde, Silvonei, boa tarde, pessoal Hoje a gente está num dia nublado, frio, úmido Mas o pessoal está mobilizado Dia nublado, frio O que significa o frio para vocês esses dias aí? Hoje, agora estão fazendo 13 graus 13 Vou jogar na loteria o número 13 Deixa eu mostrar para você aqui, Karina Olha aqui, olha aqui, olha aqui Boa tarde Olá, Silvonei, olá a todos Assim, minha voz também está meio estranha Fui uma semana de resfriar, fiquei com febre no início da semana Mas estamos aí Está melhor? Estou, estou melhor, estou me recuperando, graças a Deus A minha voz não é a mesma coisa, mas eu sou Não é Sim Muito bem, obrigado pela presença, agradecer Vamos dar valor especial também para o nosso Diego Vieira Ele é coordenador de Ocesano do Ministério Jovem da Renovação Carismática Catônica Diego, está em Criciúma Como é que estão os meus amigos barrigas verdes? Muito bem, graças a Deus Todo mundo aí se preparando também aqui em Criciúma Nessa noite vai acontecer em Criciúma a manifestação E nós estamos também unidos com toda a juventude Toda a juventude da Renovação Carismática Do Ministério Jovem Também todos os jovens que estão buscando a Deus aqui em Criciúma Ansiosos pela Jornada Mundial da Juventude E agora também participando desse momento tão importante no nosso país Muito bem, Diego, nós já vamos conversar também com você Uma saudação especial Criciúma presente hoje em dose dupla da Pastoral da Juventude O Marcos Serafim Oi Marcos, tudo bem com você, irmão? Boa tarde Boa tarde, irmão Ney, boa tarde a todos É um prazer poder também estar contribuindo nesse espaço E também dando um pouco da nossa realidade aqui Como a gente está vivendo e se preparando para esse momento Mas, eu digo uma coisa, se Porto Alegre está com 13 graus Quantos graus está em Criciúma hoje? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ajuda, Diego Aqui eu acho que estamos com 18, 20 Mais ou menos isso Tem que dar uma confirmada Mas está friozinho, está churinho Está friozinho Ah, sim Ok Um arluio especial também para o nosso Alexandre Nossa Leteia Brasil Alexandre Naturalmente vocês aí em São José dos Campos estão muito melhor Temperatura agradável Sim, boa tarde Silvoneia A todos, um grande abraço Uma alegria estar aqui de novo Está um dia gostoso aqui 20 graus Nem muito calor, nem muito frio Está excelente aqui Está ótimo Tudo bem com você, né? Tudo tranquilo Tudo ótimo Sigo acompanhando aqui o Twitter Aqueles que quiserem comentar ou perguntar alguma coisa Só mandar para a hashtag Conexão Rio Que eu vou acompanhar aqui Perfeito Então vocês continuem com a gente Conexão Rio Bom Não poderíamos nos furtar nessa semana De dedicar uma parte do nosso Conexão Rio Para aquilo que está acontecendo no Brasil O que aconteceu nesses últimos dias Com as manifestações pelas ruas Das principais cidades do nosso país Manifestações que ganharam a imprensa Em todas as partes do mundo Primeiramente Pelo primeiro motivo Mas também Pela Alguns momentos de violência Que nós pudemos ver através de imagens Isso preocupou muita gente Inclusive que vai ao Rio de Janeiro Para a jornada mundial de aventura Nós tivemos Vários jovens que perguntaram E daí? A gente lá vai estar seguro? Enfim Então O Brasil entra então Nessa segunda semana de manifestações Infelizmente a violência Como a gente estava falando antes Se fez ver nesses dias Mas a gente quer fazer um salto para trás Mas por que o salto para trás? Porque no ano de 1980 Quando João Paulo II Esteve no Brasil Ele deixou uma mensagem Muito, muito forte E que vale até os dias de hoje Quando ele esteve em Belo Horizonte Conversando com os jovens E a gente vai partir Do nosso Conexão Rio Justamente com esse impulso Com as palavras de João Paulo II Que eu acho que realmente Tem uma grandíssima atualidade E que serve para os momentos de hoje Gira PT O descontentamento com os rumos Que o Brasil toma Está estampado no rosto Da juventude brasileira O sentimento de união Impulsiona a indignação da massa E mostra que o gigante acordou É a busca da ordem Muitas vezes sim distorcida E manchada por alguns poucos É verdade Mas tudo é para o progresso da nação Todavia é um grito de não Para o progresso na forma De estádios mirabolantes Ou de mega investimentos Em aeroportos Essa é a mensagem Para os governantes A revolta parte mais uma vez Do sentimento de impunidade Que nasce da disparidade E incongruência Dos investimentos do governo Para a realização das copas Da confederação e do mundo Também das olimpíadas Gastos estratosféricos Para vender uma imagem De um Brasil maquiado O que é melhor? Ter estádios modernos Ou hospitais exemplares Em pleno funcionamento? Ou escolas modernizadas Para a educação cívica Dos brasileiros? Nestas desconcertantes Imagens de violência Seria possível enxergar A fé de um povo Mesmo ainda para aqueles jovens Que não se deram conta Dessa fé? Em sua primeira visita ao Brasil No dia 1º de julho de 1980 Papa João Paulo II Ao discursar aos jovens Da cidade de Belo Horizonte Alertou para uma linha sutil E muito tênue Que se for extrapolada Pode afastar os jovens Da verdadeira revolução Aprendi Que um jovem Começa Perigosamente A Envelhecer Quando Se deixa Enganar Pelo princípio Fácil e cômodo De que O fim Justifica Os meios Quando Passa Acreditar Que A única esperança Para Melhorar A sociedade Está Em promover A luta E o ódio Entre grupos Sociais Na Utopia De uma sociedade Sem classes Convenci-me De que Só O amor Aproxima O que é Diferente E realiza A união Na diversidade As palavras De Cristo Eu vos dou Um novo Mandamento Que vos améis Uns Aos outros Que eu vos améis Apareceram Mental Para além De sua Inigualável Inigualável Profundidade Teológica Como Germe E princípio Da Única Transformação Bastante Radical Para ser Apreciada Por um Jovem Germe E princípio Da Única Revolução Que Não Trai O Homem Só O amor Verdadeiro Constrói Só O amor Verdadeiro Constrói Palavras De João Paulo II Do nosso Beato João Paulo II Pronunciadas Em 1980 Grandíssima Atualidade Eu pergunto Para vocês Carina Você Em 1980 Já tinha nascido Naturalmente Mas Essa sensação Que nos dá Justamente Nosso Beato João Paulo II Que nos dá Realmente Um caminho Enorme Para a gente Trilhar E muitas vezes A gente não ouve Estou sem o seu Retorno Carina Não te ouço Ainda não 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 Também Não sei o que aconteceu Tiraram a Carina Do ar Mas eu pergunto Então para o Marcos Marcos Oi Carina Agora acho que eu ouvi você Não Ainda não Algum probleminha com a Carina Marcos Ouvindo as palavras Ouvindo as palavras De João Paulo II Aquilo que aconteceu Nessa semana Nessas duas semanas O braço Como é que você Viu essa Manifestação Dos nossos jovens É um momento De muitas tensões Que a gente percebe Muitos jovens Estão envolvidos Jovens de diversos tipos De movimentos Os jovens De tudo quanto É tribo Os jovens católicos Também estão Também estão dentro Dessas lutas Que são Faltadas As questões coletivas A gente percebe Que um pouco Toda essa Isso Isso vem acontecendo Um pouco Todas essas Essas ânsias De querer Que o nosso país Realmente Esteja melhor Não Seja como Algo maquiado Só para fazer bonito Quando a par cola E etc E algumas coisas Aparecem Como se fosse A última gota d'água Que vem Burbulhando Todas essas Movimentações Que não deixam De ser Reais A gente percebe Esses 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 Vem Para os jovens Alexandre Você Como é que Vocês seguiram Esses dias Essas manifestações E que pensamento A gente pode ter A gente está Acompanhando De perto De perto Porque é um fenômeno Muito grande Foi ganhando proporções Que ninguém imaginava Até mesmo Pela força Das redes sociais E da mobilização Pelo Facebook Pelo Twitter Na segunda-feira Eu estava na PUC Em São Paulo Acompanhei os protestos A mobilização A mobilização Dos 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 Jovens É uma grande cidade Mas as cidades Ao redor Também E O anseio É esse É de Os jovens Principalmente Querem se expressar E eles querem cobrar Uma melhoria efetiva Do país Independente de Seja Estão cobrando Só contra um partido Ou contra outro Eles querem se expressar E Na segunda-feira Chegou a ter 250 a 300 mil Pessoas Nas ruas do Brasil Então é uma É uma coisa muito grande A gente só lamenta A violência Que começou Com alguns policiais Na semana passada Depois com alguns manifestantes E se estendeu Violência nunca Até tem aqui Um tweet Aqui da Betinha Falando aqui pra gente Ó Nosso maior protesto É o amor Nossa manifestação Vai ser Na JMJ Com oração Também pelo Brasil O Jean Também diz aqui Isso aqui ó A juventude católica Não pode estar solta No mundo E dos problemas Do mundo A nossa luta Tem que ser Pelo novo céu E a nova terra Perfeito Nós Onde conversamos Com o Dom Orani João Tempesto A serviço do Rio de Janeiro Sobre essa questão E também se poderia Influenciar De certa maneira Na organização Enfim Da jornada mundial Na juventude A gente vai ouvir Então rapidamente O que nos disse Dom Orani João Tempesto A serviço do Rio de Janeiro Bom Nada disso A festa A jornada No Rio de Janeiro A juventude Nós continuamos Com todo o trabalho Perfeito Então preparando Copa Tavana Já tem altar Em Guaratiba Também as casas Para receber os jovens Em geral Nenhuma preocupação Os objetivos de segurança Das pessoas Porque Essas manifestações Na conversa Com locais específicos Da cidade É nesse sentido Que nós Queremos lembrar A todos Que a jornada É um evento Projetivo Com a juventude Que traz Crições Da juventude Consigo E uma juventude Que tem valores Valores cristãos Valores que também Querem mudar o mundo Com o coração De justiça E de paz E que pode Me dar um olhar Também diferente Para as reivindicações Aqui no Brasil Portanto Essas As considerações De Dom Uranir Justamente recordando Que o evento Da jornada É um evento Positivo Onde os jovens Vão levar Também os seus valores Karina Vamos ver Se nós conseguimos Ouvir você agora Oi Karina Infelizmente Não estou ouvindo você Antes eu ouvia Perfeitamente Agora O que será Que está acontecendo Sem a nossa gaúcha Será um complicado Porque ela tem tanta coisa Para contar para a gente Já a gente volta Com você Karina Isso é porque Daqui a pouco Está chegando Também A Rita Cadê o sorriso Rita Aí sim Rita do nosso call Que também não estou Ouvindo você Rita Tudo bem Boa tarde Não 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 ouço você Temos Isso é É a Rita Não consegui falar com a Rita Mas deixa eu ver Diego Você eu sei que eu vou conversar Beleza Criciúma Diego como é que você viu Esses dias então Essas manifestações E também Criciúma teve alguma coisa Ou não Criciúma está marcado Para essa noite A partir das 6 horas Vão estar se reunindo Na Praça das Nações Que é uma praça Bem movimentada Ali em Criciúma E vão andar Pela Avenida Centenário A avenida mais movimentada Da cidade Vão até a frente A igreja do relógio Lá vão fazer Sua manifestação Também Então acredito Que já são mais de 12, 13 mil pessoas Ali confirmadas Através do Facebook Que vão participar Dessa manifestação Acreditamos que vai ser Uma manifestação pacífica É isso que a gente espera Com a graça de Deus A gente tem orientado Também os nossos jovens Precisamos testemunhar A Cristo Mesmo nesses momentos Não dá para se misturar Com a multidão E acabar esquecendo Dos nossos valores cristãos No momento que estivermos Lá na empolgação Então é preciso Se querem participar Vamos participar Por aquilo que Nós queremos lutar Mas sempre com o cuidado De vivenciar A graça de Deus Nosso coração E mostrar isso Para as pessoas Que estão lá Esse é o pedido Do Papa João Paulo II Que nós acabamos de escutar Então a gente tem que ter Muito cuidado Nesse sentido Acho que é importante Devemos estar lutando Mas não esquecer Dos nossos valores cristãos Acima de tudo Graciele Vocês aí em Brasília Como é que viveram Esses dias aí Seguindo um pouco Também essas manifestações? Sim, com certeza Não tem como Deixar de acompanhar Porque está sendo Realmente um marco No nosso país É claro que a gente Confira tudo Que já foi dito Por causa da violência Do vandalismo Que nada isso justifica Tudo que está acontecendo Mas pela motivação Mas pela motivação De correr atrás De mostrar o anseio A gente reivindicar É super válido Com toda certeza Então a gente Hoje tem mais um manifesto Aqui em Brasília Marcado para as 16 horas Lá para a convenção Lá da esplanada Dos ministérios Indo até o congresso E também todo mundo Hoje aqui na expectativa De como é que Como é que vai ser lá E falando um pouco assim Da nossa visão Da igreja A CNBB hoje Anunciou que amanhã Vai ter uma coletiva Às 14 horas Que os bispos Estão essa semana Reunidos No conselho permanente E amanhã Às 14 horas Vai ter uma coletiva Para a nossa igreja No Brasil Do posicionamento A respeito Dessas manifestações Pelo país Nós teremos então Um posicionamento Da nossa CNBB Anonga Isso Amanhã 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 Às 14 horas Que vai ter A coletiva E até assim Também lembrando aqui Tem um Dos membros Jovens Conectados Aqui de Brasília Ele é jornalista Da TV Senado E hoje mesmo Ele postou no Facebook Mostrando o outro lado Também Que ele Em off Conversou com alguns Policiais militares Aqui de Brasília E eles estão Assim Os daqui de Brasília Estão desde Segunda-feira Ao dispor Da tropa 24 horas Estão comendo mal Dormindo mal Não recebem Um adicional Digno Por estarem Tantas horas Assim Trabalhando E eles estão Também assim Já no nível De estresse Altíssimo E também receosos De o que bom Até fazer Com os próprios Policiais Principalmente Porque a mídia Vai em cima E está Doido Pegando flagra Dos policiais Em cima Dos manifestantes Então assim São os dois lados Também da questão Para a gente Sempre analisar Perfeito Vamos tentar Conversar com a Karina Oi Karina Vamos ver Tentativa última Estão me ouvindo? Agora Perfeitamente Que coisa boa Karina Karina Me diga uma coisa Em Porto Alegre Como é que vocês Estão vivendo Esses momentos? A cidade hoje Ela vive o clima Para a mobilização Que vai acontecer No final da tarde A gente começou A receber e-mails De alguns lugares Dizendo que vão fechar Um pouco mais cedo A cidade começou A se preparar Com a segurança Mas sempre a luz Do que a gente Pensa para a juventude Católica É importante Como todo mundo falou A reivindicação É própria do jovem A inquietude O sonho O desejo Mas que a gente Vá para a rua Reivindicar A luz dos valores Cristãos Que a gente prega Da igualdade Da justiça De uma agenda Propositiva Para a sociedade Para o jovem Pensando sempre No melhor Não se deixando levar Pelo sentimento Da multidão Às vezes Rita Vamos ver se a gente Consegue conversar Com a Rita Oi Rita Olá Boa tarde Boa tarde Menina Tudo bem? Tudo ótimo Graças a Deus Me diga uma coisa Vocês aí no Rio de Janeiro Como é que vivem Esses momentos? A gente conversou com o Dorani Mas vocês que estão aí Já nos participando Em logo Dessa situação É assim É claro que a juventude De modo geral Ela vem Apreensiva Por conta Dos manifestos Sempre ao final Dos manifestos Tem um grupo muito pequeno De jovens Envolvidos por tantas coisas Que a gente não sabe o que Acabam tendo Atos de vandalismo E a troca de choque Muitas vezes Também vai Ao encontro Também acaba terminando Em caos Mas de modo geral A juventude A juventude A juventude A juventude A juventude É importante a gente A gente reza Para que essa manifestação Não tem uma data Não tem uma data Para acabar Essas manifestações Sim Tem algumas palavras aqui Que ele postou no facebook Depois de uma reunião Do dia 17 Na terça Ou na segunda-feira É necessário que o povo Se manifeste Acorde Da sonolência Não delegue totalmente A sua representação Ao seu representante Que exerce um cargo Mas a pessoas Para além de partidos Além do que isso representa Que continuem a ter A sua vontade política E de expressão Que agora está aparecendo De muitas maneiras Nas vozes de estudantes De quem pede mais segurança Mais condições de saúde De viabilidade urbana Acho positivo Espero que essas vozes Que vêm das ruas Das manifestações Possam ser ouvidas E compreendidas Escreveu o dono Perfeito Fantástico Creio que era Para a gente ter um pouquinho Também Sentir o pulso Com o único desejo Que a manifestação É legítima É uma questão Uma expressão Democrática Da democracia Tirando fora Justamente Esses episódios Espero que sejam Episódios singulares De violência Porque a violência Não tem nada a ver Com a reivindicação Eu acho que Nesse caso Os nossos jovens Os jovens Que tem fé Aqueles que acreditam Possam ser Como disse Nosso Dorani também Possam ser justamente Esse exemplo De como também Através Das manifestações Através Da reivindicação De seus direitos De mostrar também Os valores Dos quais Eles cresceram E esses valores Estamos justamente Depositados Num evento Como esse Que é A nossa jornada Mundial da juventude Bom Eu sei que os símbolos Estão chegando A cidade Do Rio de Janeiro Que estão No Rio de Janeiro No estado E em 16 dias Os símbolos Serão levados A mais de 100 lugares Como é que vão fazer isso Eu não tenho a menor ideia E a Igreja do Rio Então precisa Da ajuda Para conseguir Naturalmente Realizar tudo isso E a gente pode Inclusive Contribuir A gente vai ver Então Essa matéria Sobre a coleta Dos símbolos No Rio de Janeiro Há 27 anos O Papa João Paulo II Fundou a Jornada Mundial Da Juventude O maior evento Católico do mundo Em que milhões De jovens De todo o planeta Se encontram Em uma cidade Cada vez Em um país Diferente Para celebrar a jornada O próprio Beato João Paulo II Entregou aos jovens Dois símbolos A cruz peregrina E o ícone De Nossa Senhora Desde então Esses símbolos Percorrem o mundo Levando a mensagem Da fé cristã Há dois anos Os símbolos Vêm passando Por vários estados Do Brasil Agora chegou a vez Do Rio de Janeiro Passar por essa experiência De fé A cruz peregrina E o ícone De Nossa Senhora Visitarão diversas instituições Por toda a cidade Sede da JMJ Somando 130 pontos Ao longo de 16 dias Para recebermos Esses ícones Organizamos uma grande festa No dia 6 de julho Nos Arcos da Lapa Com diversas atrações Católicas Nacionais E internacionais Será o evento Chamado No Coração da Jornada Já neste primeiro dia Precisaremos montar Uma grande estrutura Palco Som Luz Equipe de produção Passagem aérea Alimentação Transporte Hospedagem dos artistas Segurança Banheiros químicos E tantos outros itens Para festejar A chegada dos símbolos Nos outros 15 dias Teremos gastos Com eventos Que mobilizarão Toda a cidade Além de detalhes Como aluguel de caminhão Trio elétrico Combustível para o comboio Alimentação e transporte Da equipe de apoio Batedores E muitas outras coisas Bom Tudo isso tem um custo Muito alto E para que esses eventos Estejam à altura Do que os símbolos Da Jornada Mundial Da Juventude Representam Precisamos da sua ajuda Venha fazer parte Desta rede solidária Contribuindo através De nossa campanha No Facebook Acesse nossa fanpage Lá você pode doar O quanto quiser Diretamente pelo Facebook Com seu cartão de crédito Por transferência online Ou ainda por boleto bancário Imprima quantos boletos Puder e distribua Em sua comunidade O que você está esperando Mobilize Divulgue Compartilhe com seus amigos Avise seus familiares E colegas de trabalho Vamos espalhar essa rede E sermos um só No coração da igreja Muito bem Esse é o convite Para a coleta Que vai acontecer No Rio de Janeiro Vocês Acho que vocês já sabem Muito bem Tudo isso Rita Muito bem Parabéns Para quem fez o vídeo E é importante Recordar Que a participação De todos Nesse evento É um pequeno Digamos assim Pedacinho Nesse grande mosaico Se a gente não contribuir Vai faltar alguma coisa Nesse grande mosaico Que nós estamos Construindo com a jornada Que bom A partir então Do dia 6 Nós teremos os Quando é que chegam Exatamente os símbolos No Rio Os símbolos Chegam no dia 6 de julho Pelo Pelo bairro de Santa Cruz O bairro que aconteceria O grande evento O Teatro Central Com o Papa Francisco Será o bairro Onde chegarão Os símbolos Da jornada Para a juventude Ficarão lá Com o tempo Vai ter uma intervenção Com o Dom Orani E depois Os símbolos Seguirão em carreata Até a Catedral Onde ocorrerá Um grande evento De acolhida Vai ser o momento Que nós reservamos Para prestigiar As famílias Que vão acolher Os jovens Então vai ser O encontro das famílias Na Catedral E à noite Esse grande evento Chamado No Coração da Jornada Então o dia O primeiro dia Já começa Cheio de novidades E bote e fé nisso Muito bem Viu Carina Que lá no Rio de Janeiro Os jovens também Estão trabalhando muito Não é só o Iaite Isso é muito bom O que você disse? Sim, não é só a juventude gaúcha Que está trabalhando Certamente Milhares e milhares De jovens Estão aí Enlouquecidos Contando os dias Como nós aqui Para chegarmos No grande encontro Que é ponto alto De todo esse processo Que a gente vem vivendo E vocês, Diego Em Criciúma Você vai Primeira coisa Você vai ao Rio de Janeiro? Oi Você vai ao Rio? Vou, vou sim Vou Com a graça de Deus Vou estar representando A Diocese de Criciúma Vou estar lá no palco também Ah, é? Privilégio Mas olha que privilégio Com a graça de Deus Vamos representar a Diocese Vamos estar lá Um pouquinho mais perto do Papa E Estamos aqui também Com cerca de 600 jovens A Diocese já se preparando Para participar da jornada E agora sábado também Aproveitando Tem muita gente Aqui de Criciúma Que está hoje Escutando o programa Conhecendo esse programa Vamos ter sábado O dia inteiro Um preview da JMJ Vai ser um evento Na praça Lá na Catedral Do centro de Criciúma Um evento Para a juventude Com música Muita atração Vai ter pregações Fazendo um Esquenta Para a jornada Mundial da juventude Vai ser muito bacana O que vai acontecer aqui Fantástico Marcos Você está no meio De tudo isso também Ou não? Sim, sim A gente Agora nesse sábado Que passam Nós fizemos Uma atividade Envolvendo os jovens Que vão para a jornada Tivemos um encontro De formação De capacitação também Para que o pessoal Que vá Vá sabendo Onde que vai estar pisando No sentido de ter orientação Você vai ao Rio de Janeiro Marcos? Sim, vamos participar Nesse momento Não tem como Não participar Mas uma pergunta Logística Vocês vão do que? De ônibus E avião? Como é que está sendo estruturado? Um pouco diversificado Alguns grupos Estão se organizando De ônibus E outros também De avião Um pouco da logística Está um pouco A caráter de cada grupo Que está se organizando Pois é Nós temos os amigos Lá da Karina Que eles vão a cavalo Né Karina Eles vão a cavalo Do Rio Grande do Sul E fazendo algumas etapas Para fazer churrascos Eu não entendi muito bem isso Mas vai ser uma longa viagem Não é isso? Estão saindo hoje Inclusive, né? É Se for para o Rio a cavalo Tem que sair hoje Está certo Naturalmente Lá de Brasília Não vem a cavalo Mas vem de bicicleta Né Graciela? Os amigos lá de Brasília Como é que vem De bicicleta Para jornada? De ônibus De avião De tudo Dias atrás Eu vi alguma coisa De um jovem Que está vindo do Ceará A pé Nossa Você mesmo Isso não vem não Ninguém vem de jegue não Viu? Ninguém vem de jegue Ficou a sugestão Na semana passada Do jegue, né? Para o buzinaço Domingo que vem Então ficou a sugestão Também do jegue Nós temos que preparar Esse buzinaço Essa carreata De modo realmente Que o Brasil Sinta o rumor Da festa Dos jovens Que tem valores Né? Isso é mesmo E eu creio que é justamente isso Nós temos esses dias Essas manifestações Em várias ruas E eu acho que é o momento De mostrar também O que significa Uma manifestação Em prol também De valores De valores autênticos Que nós queremos Divulgar Bom O meu amigo Rafael Já disse que nosso tempo Está terminando Que voou demais Eu sei que voou Mas deixa eu perguntar Alexandre Tem alguma coisa aí Para a gente? Ah, vamos ler aqui O Twitter então O Jefferson Mandar um abraço Para o Jefferson Galdino Para a Angélica Oliveira Para a Sofia Para o Ismael Para o Kleber Rodrigues Da Canção Nova A Miriam Alvim Que é administradora Dos Mochileiros Da Jornada Mundial Da Juventude No Facebook Está retransmitindo Com satisfação Conexão Rio E o nosso querido amigo Rodrigo Barbosa Diz aqui Amados do Conexão Quanta saudade Ando realmente Muito atarefado No trabalho Mas continuo Orando por todos Nos vemos na JMJ Grande abraço Para o Rodrigo Então É bom Ele tem que trabalhar Fazer um abraço Para o Rodrigo Está fazendo falta Viu Rodrigo Pode ter certeza disso Bom Garcia Obrigado pela tua presença Mais uma vez Cura Essa tua Carpentinha Pode deixar Está certo Até semana que vem E todo mundo Vê lá no site Dos Jovens Conectados Tudo como pode Se fazer a carriada A bicicletada A gegada No próximo domingo A tolada A cavalada A churrascada Enfim Jovens Conectados Está dando então Toda essa Gama de Indicações Obrigado Um bom trabalho Tchau Tchau Obrigado Diego Pela tua presença Olha Um grande abraço Para os nossos jovens De Criciúma Que 600 jovens Ninguém está indo a pé Não Não é Verde? Não Aqui o pessoal Vai tudo de ônibus O avião Esse negócio De a cavalo A pé É só mais ali Para o Rio Grande do Sul Tem umas mania Meio estranha Naquele lado Obrigado Diego Pela tua presença Um abraço especial Para os nossos amigos De Criciúma Um abraço Eu que agradeço Karina Eu sei que você vai De avião Portanto eu não vou dizer Que você vai De cavalo Vai a cavalo De avião Bem bonitinho Tá bom? Obrigado pela tua presença Mais uma vez Um abraço Bem chinchado Para os nossos Amigos do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Um abraço enorme Para todos vocês Para o pessoal Aqui no Rio Grande do Sul Hoje Um dia de manifestação Pacífica Com valores cristãos Prevalecendo E mobilização Da gurizada Para a nossa carreata Agora no domingo Abraço Até a próxima semana Obrigado Karina Caro amigo Marcos Obrigado pela sua presença Mais uma vez E parabéns Pelo trabalho de vocês Na diocese de Criciúma Obrigado Silvone Acho que junto com todos De todos os cantos do mundo De todos os cantos do país Se organizam E estão se preparando Para vivenciar esse momento Acho que é fácil para isso A gente agradece Que eu tenho espaço Perfeito Obrigado mais uma vez Então vocês aí Da Pastoral da Juventude Ritinha do coração Você que está aí no Rio de Janeiro Um abraço Em todos os voluntários E voluntárias por aí Dizendo que eu mando Um abraço para vocês Principalmente para o meu amigo Anísio Padre Anísio Que parece que está trabalhando Muito nesses dias Parece É verdade Está sobrando para todos Com certeza Nesses últimos Trinta e poucos dias De Desportagem regressiva Para a jornada A intensificação Nos trabalhos Estão cada vez maiores Então realmente está sendo Bastante Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza E agradeço a todos Mais uma vez Por participar do evento Do programa E até mais Obrigado para você Uma grande semana E um bom trabalho Viu, Ritinha? Um abraço Tchau, tchau Alexandra, a palavra é tua Um abração, Silvonei Obrigado Obrigado a todos também Encerro aqui com o Twitter Do Jefferson Galdino Que diz Viva a juventude católica Que não está calada Que não está mais calada Que sai às ruas Para lutar pelos seus direitos Mas sem violência É isso aí então Um abração Obrigado Alexandre Eu termino esse nosso espaço Justamente com o convite Aos nossos jovens Esses que vão às ruas Esses que manifestam Aqueles que dizem a sua Que pintam a cara Enfim Que mostram a cara Para que seja realmente Um momento vivido também Dentro da democracia Mas sempre com os valores Que nós aprendemos Desde o berço E o convite também Para a carreata Do final de semana Vamos fazer um buzinaço Vamos acordar todos Nesse Brasil Nesse final de semana Participe Você também Recordando que Essa é a construção Da nossa jornada mundial Da juventude É o Brasil inteiro Que está construindo Não é só o Rio de Janeiro Não A responsabilidade é do Rio Passamos nós também Estamos ajudando No pouco que a gente pode fazer Para que seja um grandíssimo evento Para receber o nosso papo francisco Terminamos hoje Com um pedacinho do hino Que eu gostei muito Do hino Na versão Em espanhol Nós vamos ouvir Então um pouquinho Desse hino Que foi cantado Por grandes artistas Também Em espanhol Amigos A gente volta Na próxima semana Contando mais coisas bonitas Tenho certeza Da nossa jornada O Museu dos Juventudes Uma grande semana Para vocês E até a próxima Tchau Tchau No se envia Sea Misionero Juventude Primavera Esperança De amanecer Quem escuta Que este llamado A coger Donde Que Deus Anhela Para esta tierra Para este mundo A caridade Não a guerra Fuera o odio Só vem e passa Até o final Cristo nos invita Venha Mis amigos Cristo nos envia Serão Misioneros Misioneros O que é isso? O que é isso?